Realizado nesta sexta-feira o segundo encontro da Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná. Pato Branco cediu o encontro deste ano que trata de diversos temas relacionados aos legislativos municipais. Nossa pauta hoje é voltada para o poder legislativo, para o empoderamento do vereador, para temas relacionados à questão do exercício do parlamentar e da importância dessa autonomia, desse protagonismo do legislativo municipal em prol do exercício da democracia. Neste segundo encontro da CanSop, um assunto levantado foi que a defasagem no número de vereadores é constatado aqui na região sudoeste. Pelo menos nove municípios entram nesta lista. São os municípios de Ampere, Capanema, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Vivida, dois vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco. Atualmente o número de vereadores no sudoeste é de 388 e o número ideal seria de 416. O município patobranquense é considerado de maior defasagem, poderá passar dos atuais 11 vereadores para 17. Mas para isso, inicia agora um estudo de viabilidade. O presidente da associação reforça que eventual mudança não implicará em aumento de custos. Nós temos números que serão apresentados. O Poder Legislativo local irá fazer o debate com os representantes partidários, representantes das entidades, com a comunidade, propriamente dita. E a partir disso, então, será feito um estudo de viabilidade para aumentar ou não o número de cargos, de vagas. Lembrando sempre que esse aumento não implica aumento do recurso, do repasse. O repasse permanece o mesmo, o que aumenta, sim, é o número de cadeiras e com elas nós entendemos que aumenta também a representatividade no município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.